Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser mostrado a minha maletinha, a minha bolsinha de maquiagem, tá? Eu uso muito ela, principalmente quando eu tô fazendo live, porque tudo que tem aqui eu uso pra puxar maquiagem quando eu vou abrir live, né? Então, ela é a minha salva-vidas. Eu vou mostrar pra vocês, sei lá, ó. Eu comprei ela na shopping, eu achei assim, o jeitinho que ela é, muito legal, porque eu vou abrir aqui pra vocês, vocês vão ver como que ela é. Ó, a hora que você abre, ela tipo, eu não sei explicar isso, mas ela fica assim, ó. Aí dá pra ver bem o que tem dentro, sabe? Não fica, você não precisa ficar assim, caçando lá no fundo o que que tem, porque ela abre e ela fica desse jeito aqui, ó. Se vocês quiserem, eu deixo o link dela aqui, eu acho que eu paguei 25 ou foi 29 reais, foi super baratinho. Ó, ela fica desse jeito, agora eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro. Eu vou começar com as coisas que tá do lado de fora, porque aqui tem um bolsinho, tá vendo? Aqui tem um bolsinho, aqui tem um bolsinho, e aqui também tem um bolsinho aqui, e aqui tem mais dois bolsinhos. Tá, vamos começar. Eu tenho aqui esse demaquilante que eu uso depois que eu termino a live, né, para tirar a maquiagem. Então, ele tem um bolsinho, ali com o demaquilante, eu tenho esse algodãozinho. Eu tinha também um relencinho umedecido, sabe, de tirar a maquiagem, só que acabou. Aí agora eu só tenho cinco para vocês, eu vou comprar outro. Eu tenho aqui, e o algodão, tá? Eu gosto muito de algodão, daquele de disco assim, ó, eu gosto. Esse é o algodão, vai ter o meu protetor solar aqui dentro também, eu deixo ele aqui. Tá faltando, sabe o que aqui? O meu hidratante, só que o que que acontece? O Carlos acabou com o meu hidratante, sério, gente. Tem que esconder tudo que for de creme dele, creme, perfume, coisa de cabelo, tudo. Porque se ele pegar, ele acaba, sabe? Eu tenho que ter hidratante, hidratante não, é protetor solar. A minha base, eu tô usando essa aqui no momento, mas eu quero comprar uma da Boticário. Eu não quero comprar uma da Boticário, então tô usando essa daqui no momento. Bem no finalzinho já, gente. Vou usar essa aqui. Ó, eu tenho esse pó aqui, ó. Tá com o tempo do cinto, eu vou mostrar pra vocês. Esse pó aqui. Esse aqui é esse. Esse aqui, só que a esponjinha já era, né? E aqui, gente, olha essa caixinha. Essa caixinha, olha a caixinha desse blush aqui, ó. Só que o que que tem aqui dentro? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui foi o apontador. Eu uso como um depósito de lixinho, sabe? Porque aqui tem o apontador, ó, que eu uso pra apontar meus lápis. Ó. O apontador, que esse apontador, ele é muito, muito bom. E ele dá certo no meu lápis, então eu uso ele. Aí, pra eu não fazer sujeira aqui dentro, eu coloco aqui, ó. Aí, dá certinho, gente, ó. Ficou perfeito, ó. Aí, eu fecho. Fica assim, ó. Vou dar uma sujeirinha aqui. Olha essa ponta. E aí, era desse daqui, ó. Desse blush. Vou mostrar o blush pra vocês. Esse daqui é aquele lix que eu comprei. Aí, gente, na shop. Lembra aquele lix? Não quer as baratinhas? Ó. Gente, eu amo esse blush. A cor dele, sabe? E ele espalha muito fácil. Eu amo demais, mas, mais, mais esse blush. Eu uso ele todo dia. Mas, ó. Não sei. E ele, acho que, deu o sétimo tom na minha pele. Porque eu sou muito, muito branca. Às vezes, isso aí... Às vezes, é ruim pra achar alguma coisa pra combinar, sabe? Ó. Ficou bem bonitinho. Ó. E assim. Deus, ele tomou isso. Meu favorito. Eu tenho também de blush. Esse daqui, ó. Mas, eu nem sei. Você acredita, ó. Que veio o iluminador. Ai, peraí. Deixa eu tentar abrir. E vem o blushzinhozinho aqui. E aqui. Vem o contorno. Só que eu nunca usei. Aqui ainda vem um... Como que é o nome? Um espelhinho, ó. Aí, eu vou com esse pincelzinho aqui, ó. Que ele dá sétimo aqui dentro, ó. Esse pincelzinho, ó. Muito bom. Porque ele dá sétimo aqui dentro. Ele é pequenininho, ó. Aí, eu vou com esse pincelzinho aqui. Esse pincelzinho lá da sereia. E aqui tem a minha esponjinha. Minha esponjinha da... Gente, eu esqueci de quem é essa esponjinha. Tem o nome. Acho que é Marissa. E aí, eu vou mostrar esse pincelzinho aqui da primeira coisa. Vou mostrar pra ficar aqui. Aqui. Ainda daqui, ó. Aquelas coisas que eu comprei na... Que eu comprei lá na shopping, partinha. Eu também comprei esse negócio de frente. Tirei o pote. Aqui. Ele é... Olha, ele veio o lápis. E o... O gloss. Ó. Ele é muito fofo. Gente, olha como ele é fofinho. Aí, aqui é o lápis, ó. Legal, né? É ele. Aí, eu simplifico. Como esse daqui eu ainda não tô usando ele, eu não tô usando ele ainda. Aí, eu deixo ele na caixinha. O que eu ainda não estou usando, eu gosto de deixar na caixinha, sabe? Não é fácil de tirar da caixinha, porque eu ainda não tô usando. Aí, eu deixei ele na caixinha, porque eu ainda não tô usando ele. Esse daqui é um... Que eu vejo no aniversário da minha tia. É uma máscara de gel para sobrancelha. Eu também não tô usando ele. Eu não usei. Usei só pra testar. Aí, como eu não tô usando ainda, Eu não tirei da caixinha. Mas ele é assim, ó. Mas ele é um gel. Ele não é preto, ó. Parece que ele é preto, mas ele não é. Ó. Legalzinho, né? Pra sobrancelha. Mas é que eu vejo no aniversário. Vai estar na caixinha, porque eu ainda não usei. Na caixinha, Eu tenho também esse daqui, que é... Que é o delineador azul. Eu usei ele só uma vez. Mas eu não tô usando ele com frequência. E como eu não tô usando ele com frequência, eu deixo ele aqui. Gente, que é difícil pra tirar ele. Aí, quando você sair da noite, ele quebreu outro. Mas ele é aquele delineador azul. Muito lindo, né? Aí, eu não tô usando ele com frequência. Fica na caixinha. Esse vídeo aqui, ele... Vai poder comentar, né? Porque... Porque o dedo não tá aparecendo. Então, vai poder comentar. Então, vocês comentem nesse vídeo. Gente, minha mão tá tão feia. Porque eu tô com anergia bem forte na mão. Minha mão tá toda feia aqui. Meu Deus. Nem esmalte eu passei. Porque... Quando a minha mão tá muito machucada, eu evito passar esmalte. Aí, eu tô sem esmalte por isso. Ó... Da vez que eu tô gravando esse vídeo, vai dar pra me limpar um pouquinho aqui, ó. Porque... Por mais que eu deixe as coisas na caixa... Sempre fica suja, gente. Ó... Vocês sabem. Minha bolsinha de maquiagem é assim mesmo. Agora, vamos mostrar as sombras que eu tenho. Que eu deixo aqui. Que são as coisas que eu mais uso, né? E eu tenho outra paleta de sopro, mas é grande. Eu não deixo aqui. Aí, eu tenho. Nesse bolsinho, três paletas. Eu tenho essa. Essa aqui. Gente, ela é muito linda. Muito, 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 muito linda. Olha só. Aí, eu tenho essa. E é da mesma. Ó. Só que é azul. Só que, gente, eu amo azul. Eu amo azul. Vocês sabem que a minha cor favorita é azul. Mas, entre essa paleta e essa, eu amo essa aqui. Porque eu gosto muito desses dois tons aqui, ó. Esse e esse. Gente, é muito linda, gente. Muito, muito, muito. Essa daqui é azul. Tá vendo? Tem brilho nessas alças? Tem, mas eu prefiro a outra. Eu acho que é a outra mais bonita. Essa aqui. Eu comprei lá na... Como que é o nome? Na 25, na Mário Fernando. Eu comprei por causa desses três tons aqui, ó. Esses três tons. Por isso que eu comprei, ó. Pode ver que os outros eu nem não dei, né, ó. Porque eu gostei mesmo dos três tons. Três tons. Essa aqui eu comprei lá na 25. Aqui eu deixo dois, duas presilhas. Que é pra prender a minha franja quando eu tô fazendo chapinha. Aí eu deixo essas duas presilhinhas. Olha, essa aqui. Eu tenho essa aqui. E essa aqui. Eu deixo sempre aqui. Que isso daqui pode gritar muito, muito, muito nada de fazer chapinha. Agora, tipo, isso aqui vai dar pra mostrar. Eu vou mostrar o que tem esses dois tons aqui. E aqui, por favor, eu vou deixar. Uma pinça. Uma... Aquela esponjinha de maquiagem. Essa tesourinha que eu vou pra corrigir minha sombrancelha, porque ela tá muito grande. E duas lixas. Eu deixo duas lixas aqui. Então, nesse bolsinho, é isso que eu tenho, tá? Agora, nesse bolsinho aqui do lado, eu tenho meus dois e batom. Eu tenho quatro. Aqui no momento. Um, três e quatro. Esse daqui eu comprei lá na 25. Mas assim, eu não gostei, gente. Não gostei, não gostei, não gostei. Porque ele é muito sequinho. A cor dele é linda, né? Olha só. É uma cor linda. Mas ele é má, sabe? E eu não gosto de coisa mate, gente. Não gosto. Esse daqui foi também que eu comprei lá no shopping. E é aquele que tem um monte de... De batom, gente. Eu amo esse daqui, ó. Esse daqui é o meu favorito. Olha, pode ser que eles estão quase acabando, né? Porque eu uso muito. Esse daqui, ó. Eu uso muito. E ele vem assim, ó. Separadinho, tá vendo? Gente, é muito legal isso. Olha só. Esse daqui é o que eu menos uso. Esse daqui é o que eu mais uso, gente. De todos, é o que eu mais uso. Esse gloss aqui, eu ganhei no meu aniversário da minha pele. Ele é um azul, mas ele não fica azul, ó. Tá vendo? Aqui parece que ele ficou azul, né? Mas assim, se você usa por cima de outro batom, ó. Ele fica muito lindinho, sabe? Eu gosto dele pra fazer gatilho na live. Confesso pra vocês que eu gosto dele pra fazer gatilho na live. Olha só que gatilho gostoso. Bom, 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 bom. Esse gloss. Eu quero ir lá na 25, na 25, não. Eu quero ir lá na busca, na busca, porque agora abriu a base de maquiagem. Porque eu quero ir lá comprar umas paletas pra mim e um gloss também. Aqui, eu só tenho essas duas paletas. Eu queria uma paleta bem colorida, sabe? Bem colorida mesmo. Pra fazer as lives, eu queria. Queria não, eu quero. Vou ir lá. Aí, o último batom que eu tenho é vermelho. Por quê? Todo mundo precisa ter um batom vermelho, né? Eu tenho esse. Que é da Vult. Ele é bem antigo, tá, gente? Bem antigo mesmo. Mas eu gosto dele, então tá aqui. Assim, eu tenho mais coisas de maquiagem. Só que são coisas que eu não uso. Tipo, frequentemente, sabe? Mas pra não ficar a culpa do muito espaço na docinha, eu deixo aqui só o que eu uso realmente. Ou o que eu vou usar. Só pra acabar alguma coisa. Aí, agora, vamos mostrar o que eu tenho aqui. Nesse bolsinho, que ele tá bem gostinho. Nesse bolsinho, o que que eu tenho, gente? Eu tenho lápim e pincéis. E eu tenho também máscara de cílios. Máscara de cílios. Eu tenho essas duas. Essa aqui que já tá no finalzinho, finalzinho, finalzinho. E eu tenho essa que eu ganhei da minha prima. Tenho essa aqui, que tá no finalzinho, que é da Melu. E tenho esse bolsinho. E tenho essa aqui. Que eu ganhei da minha prima agora. Tá no finalzinho. E o aplicador é diferente, ó. Tá vendo? O aplicador é diferente. Esse é assim. E esse... É assim. Tá vendo? É diferente. Os aplicadores dele. Eu ganhei também da minha prima esse... Como que é o nome disso aqui? Ai, é um rabo de sereia. Aparece muito com o meu pincel, ó. Mas ele é um delineador. Olha a ponta desse delineador, gente. Ele é bem fininho. Ele é bem fininho. Aí é um delineador. Aí eu tenho lápis. Ah, eu tenho também esse delineador aqui, ó. Que é o meu. Que ele tá acabando. Ele vem com esse... Como que é o nome disso daqui, gente? Ó, peraí. Deixa eu... Tentar focar aqui. É um carimbo, ó. Pra você fazer o delineador. Tá vendo? Você carimba. Só que ele tá... Tá ruimzinho já. Ele tá marcando. Já não tá tão forte. Aí um lado é um carimbo. E o outro lado é a caneta. Só que ele tá bem velhinho, olha. Ele já tá ruim, ó. Tá vendo? Ó, tá falhando já. Já tá acabando ele. Mas ele é muito bom. Aí tem de lápis. Eu tenho... Um... Aí eu só tenho dois lápis, gente. O dois lápis. O marronzinho da VON. E esse daqui... Deixa eu ver de que marca que é. Gente, eu não sei nem marca mais. Porque ele tá tão curtinho, ó. Eu uso tanto ele. Cadê? Cadê? Eu uso tanto ele, mas ele tá até curtinho, ó. E eu tenho esse daqui da VON. Que eu gosto porque ele vem com essa borrachinha. Dá pra você esfumar, sabe? Um exemplo. Você faz aqui, ó. Olha aqui. Você faz aqui, ó. É que eu fiz muito grosso. Mas aí você pode vir esfumando, ó. Aí eu acho legal essa esponjinha. Eu gosto desse daqui. Vai, peraí, que eu vou dar aberto. Aí aqui eu tenho um corretivo. Um corretivo da... Nubiose. Esse negocinho aqui, que é um delineador de brilhinho. Muito fofo. De brilhinho. Gente, olha que embalagem fofa, ó. Muito fofo. Ai, que fofo. Esse aqui são os pincéis que eu uso, gente. Que é de esfumar, sabe? Ó, eu tenho três. Pincel e esse daqui, que é tipo pra fazer a parte de baixo do ouro. Só que já tá ruim, já. Preciso comprar outro. E pincel eu tenho esse. E olha só o que eu achei aqui. Uma moeda de um real, que é pra atrair riqueza, né? Então, essa é a minha bolsinha de maquiagem. Tudo que eu carrego na minha bolsinha. E aí, gente? Vocês gostaram? Eu espero que tenham um, tá? E depois eu trago o sussurro, tá? O mesmo vídeo só com o sussurro. Então, se você gosta do vídeo, você vai gostar do outro também, né? Então, é isso. Agora eu vou organizar aqui tudo, tudo de novo na minha bolsinha. Gente, essa bolsinha de cinto é muito boa, é muito boa mesmo. Assim, pra guardar as coisas na hora de fazer a maquiagem, você vai passar pra cima. Você abre. E abre, você consegue enxergar tudo que tem dentro. Então, é muito boa, muito bom. Por isso, sabe? Sim, eu amei essa bolsinha, sério. Eu já tive outras nesse sério, mas é aquelas que abre e é fundo. Aí você tem que ficar pegando as coisas lá embaixo, sabe? Essa daqui não. Essa daqui é diferente, ó. Aí você vai fechar lá. E aí eu vou fechar aqui. Fechar aqui no dedinho, olha só. Não fica frio. Então, é isso. Não esqueça de curtir, de convidar. Porque esse vídeo aqui, pode comentar, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.